Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças, um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente hoje quero celebrar a sério As coisas mudam sempre, mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom, eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o meu amor é seu Fácil perceber que o seu amor é seu Fácil perceber que o seu amor é seu Fácil perceber o que o seu amor é seu Fácil perceber que o seu amor é seu Fácil perceber que o meu amor é seu A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.